O que é esse senhor tá lançando essa dança A mina tá dando a jovem da boca Toca a coneta, sacode o médio Tem que rasgar a boca desse gato do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Não deixa eu falar com a Larissa, não deixa eu falar com a palinhada toda aqui É que o menino da nada Chorando, sofrendo por amor Vou zoar, tá enganado Se achar que está me enganando Eu não quero mais Tem cara aqui chorando, sofrendo por amor Vou zoar, até a dia pode ir Ah, até a dia gloria Ah, sai pra lá Muito bom, muito bom Com vontade de encostar em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Ah, 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 ah Ah, 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 ah... Hey! Chururururu Chururururu Churururu Churururu Vem, vem, eu tenho o tiro certo em você Deixe que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Mas chega então eu falei Que eu não sou de fazer outra pressão Mas eu vou ficar com a mão Se você quiser não pode vacilar Demorar Pra te zonfinar E a tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra cantar, risar Muito bom, Larissa, muito obrigado pela sua alegria